Oi, galera! Nós vamos conversar agora sobre a força de campo gravitacional. Força de campo, que nós já falamos, que atua à distância. Beleza? Gravitacional, que é o chamado peso. Ah, eu me sinto pesado. Está errado, né? O que acontece é uma força que é aplicada por corpos massivos. Então, não é você que faz força peso. O que é o peso? Tá ok? Então, lá, peso é uma força que é aplicada por quem? Por planetas, por estrelas, por galáxias, por nebulosas, por anãs brancas, marrons, buracos negros. Tá ok? Ora, por corpos de muita massa. E você não tem muita massa. Você quer comparar a tua massa com o planeta? Não dá. Beleza? Então, cara, tem que ter muita massa para gerar, então, força. Só que essa força é criada, criada através do campo gravitacional. Então, lá, suas quantidades enormes são capazes de criar o campo gravitacional. Então, um planeta cria campo gravitacional, uma estrela cria campo gravitacional, uma lua é capaz de criar campo gravitacional. E você? Ah, eu também tenho. Tem, mas joga um lápis. Você acha que ele vai ficar orbitando você? Não vai, cara. Não vai, porque o campo gravitacional é nada. Beleza? Então, ora, é corpo massivo que cria campo gravitacional. E através desse campo gravitacional é que você tem, então, a atuação do peso sobre o seu corpo. Vamos dar uma olhada, então, agora aqui, ó. No campo gravitacional da Terra. O que acontece? O planeta, bem como qualquer astro celeste, estrela, galáxia, nebulosas, buracos negros, corpos com muita massa, dentre eles, nosso planeta, são capazes de criar o campo gravitacional, que é um fenômeno, um efeito que envolve o planeta Terra, que envolve todo o corpo que possui muita massa. Vamos chamar esse campo gravitacional de G, tá ok? Gravidade, campo gravitacional, aceleração da gravidade, tá? Olha aqui pra mim, ó. Olha aqui, ó. Vem aqui, olha aqui. Beleza? Gravidade, campo gravitacional, aceleração da gravidade, tudo isso são termos correlatos. Beleza? Legal? Douglas, legal? Entendeu, cara? Tudo termo correlato, velho. Beleza, galera? Tá ok? Então, tudo termo correlato. Ora, então, quando eu falo G, gravidade ou campo gravitacional, é o que? É a influência que a Terra criou devido a sua massa. E essa influência é conhecida por aceleração por causa da unidade, ó lá. Ah, no caso da Terra, na superfície do planeta Terra, G é 9,78 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente 10, pra gente fazer as contas, então o valor a gente aproxima pra 10. Show? Acontece que metros por segundo ao quadrado equivale a você chamar de newtons por quilograma. Então, são duas informações, são duas unidades correlatas. Metros por segundo ao quadrado e newtons por quilograma. Fica, Paulo, então, sempre que eu pensar na superfície do planeta Terra, eu vou pensar num campo gravitacional, numa gravidade de valor 10 metros por segundo ao quadrado, ou 10 newtons por quilograma, show, é isso aí, velho, é isso aí, tá ok? Reparem que ela sempre aponta pro centro. Reparem que é um campo de atração, ok? São vetores apontando sempre pro centro do planeta. Legal? Tá joia? Muito bom. Agora, vamos adiante, tá ok? Tá lá. Fazendo um aprofundamento com vocês, olha que legalzinho, moçada, desenhei ali, né, coloquei ali pra vocês, o planeta que tem um raio, tá joia? E você está, pode trabalhar a uma certa altura, por exemplo, um satélite, tá? Trabalhando a uma certa altura, orbitando a uma certa altura do planeta. Na superfície, você vai ter um campo gravitacional. Fora da superfície, o campo gravitacional vai ficando cada vez menor, seguindo aquela curva. Olha que legal, não é, moçada? À medida que eu me distancio do centro do planeta, o campo gravitacional vai diminuindo, vai zerando. Ah, então por isso que o astronauta no espaço está num ambiente de gravidade zero. Ele não está num ambiente de gravidade zero, ele está num ambiente de menor campo gravitacional. Menor intensidade de campo gravitacional, às vezes dito microgravidade, mas não é zero, tá? Porque não é um decaimento brusco, é suave, então, está vendo? Tem uma queda à medida que você se afasta do centro do planeta, beleza? Da superfície em diante, legal? Ora, coloquei alguns exemplos pra vocês aqui, tem uma tabelinha aí que legal, ó. Na Terra, 10. Na Lua, é um sexto da gravidade da Terra, tá? Aproximadamente 1,6. Marte, 3,72, o que o pessoal aproxima pra fazer as contas, o valor 4. Júpiter, olha só, 23 newtons por quilograma, 2,3 vezes maior que a gravidade da Terra. Saturno, 9,05, mais ou menos próximo ainda da Terra. E olha só que beleza, 274. 27,4 vezes maior que a nossa. Cara, sabe o que significa isso? Significa que se você conseguisse ficar lá, sentadinho, tá? Na superfície do Sol, sem queimar as nádegas. O que aconteceria? Você sentiria uma pressão, uma força sobre o seu corpo, 27,4 vezes maior que você sente aqui. É como se tivesse 27 de você montado em cima de você. Cacete, pica pau. Nossa, é coisa pra caramba. É, né? Mas por quê? O Sol tem muito mais massa, cria um campo gravitacional muito maior. Beleza? Muito bom. Agora, vamos lá. Aqui, opa, tocou. Vamos desenhar o peso. Coloquei ali pra vocês uma caixinha, um bloquinho apoiado numa superfície. Tá? Cadê a força peso? Então, força peso, vertical pra baixo. Sempre vertical pra baixo. Beleza? Ou sempre apontando pra onde? Pro centro do planeta Terra. Ou pro centro do astro em que ele está próximo. Beleza? Ora, então tá bom. Então, pica pau, se eu desenhar um corpo num plano inclinado, pra onde que seria a força peso? Continuaria? Aqui, ó. Sempre vertical pra baixo. Vamos de novo? Olha lá. Corpo num plano inclinado. Pra onde tem que acontecer a força? Olha lá. Opa. Vertical pra baixo. Que belezinha. Que belezinha. Sempre. A força peso é uma força sempre vertical para baixo. Ou ainda sempre apontando para o centro do planeta Terra. Legal? Quais são as características do peso, então? O vetor peso, a força peso, é calculada como um produto escalar. Vamos lembrar da aula que a gente falou de operações vetoriais? O que é um produto escalar? É você multiplicar uma grandeza escalar, no caso a massa, vezes uma grandeza vetorial, que é a gravidade, o campo gravitacional. Nesse produto você tem um vetor peso. Então como é que eu calculo o módulo da força peso? M vezes g, massa vezes gravidade. Cuja direção? Sempre radial. O que quer dizer direção radial? Direção do raio. Então pra um observador fora do planeta, ele vai ver sempre a direção do raio do planeta. Tá ok? Mas pra nós que estamos no planeta, qual é essa direção? Vertical. Eu estou na vertical, chão horizontal. Ah, que beleza. Então sempre vertical. E o sentido? Sempre para o centro do planeta, para um observador fora do planeta. Então alguém vendo de fora, sempre vai ver o vetor apontando para o centro do planeta. E pra nós, observadores, no planeta, para baixo. Então posso resumir e sempre dizer o seguinte, o peso é sempre vertical para baixo? Beleza. Tá certíssimo. Tá ok? Muito bom. Agora, existe uma diferenciação, né? Vamos falar sobre isso? Essa diferenciação que existe entre massa e peso. Massa é grandeza escalar, enquanto o peso é grandeza vetorial. Massa a gente mede com balança, enquanto o peso a gente mede com equipamento específico, com a medida de força chamado dinamômetro. Tá joia? A massa, no sistema internacional, tem como unidade o quilograma e o peso é força, medida em newtons. Tá bom? Massa não depende do local. Por que não depende do local? Se eu sair daqui, da Terra, e for pra Lua, da Lua, voltar pra Terra, ir pra ponto do Everest, ou pro fundo do mar, a minha massa vai ser a mesma. Tá joia? Já o peso não. O peso depende do local. Porque depende da gravidade daquele local. Veja que peso é a massa vezes a gravidade. Então, se eu mudo de planeta, mudo de gravidade, mudarei de peso. Beleza? Tá? Coloquei um exemplozinho aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Um astronauta passeando na Lua tem peso de 160 newtons. Tá? Sabendo que a gravidade da Lua é de 1,6 metros por segundo ao quadrado, determine a massa desse astronauta e, b, o peso desse astronauta, dado que o g da Terra é 10 metros por segundo ao quadrado. Legal. Galera, vamos fazer as continhas? Primeiro, eu pedi a massa do astronauta. Espera um pouquinho. Eu tenho o peso do astronauta, 160, na Lua, 160 newtons. Certo? Eu tenho a gravidade da Lua, 1,6. Se eu tenho o peso e eu tenho a gravidade, eu consigo encontrar a massa. Opa, então, item A. Vamos dar uma olhadinha? A. Peso é igual a M vezes G. Peso é 160. Isso é igual a massa que eu não sei e a gravidade que é 1,6. 160 por 1,6, encontrei o peso 100 quilogramas. Como o peso não depende do local, qual é o peso desse astronauta na Terra? Falei errado, não. A massa não depende do local, qual que é o peso desse astronauta na Terra? Vamos ver? Item B. Olhando aqui, item B, massa. Desse corpo, na Lua, na Terra ou em qualquer lugar, é sempre a mesma. Portanto, o peso desse astronauta na Terra vai ser a massa dele vezes a gravidade da Terra. Agora, então, 100, que é a massa em quilogramas, vezes a gravidade da Terra, que é 10, 1000 newtons. Legal? Muito obrigado, galera. Até o próximo. Até o próximo.